Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Pra quem tá chegando agora, já deixe seu joinha, se inscrevam. Vocês vão gostar bastante dos conteúdos que vai ter aqui, ok? Bom gente, eu gostaria de mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu achei. Bom, achados, eu achei na rua esses quadrinhos aqui, essas moldurinhas, ó. Eu achei várias delas, ó. Assim. Tá vendo? Bom, eu vou usar essas duas aqui pra fazer tipo um conjuntinho, tá? De quadrinhos. Bom, primeiramente, eu vou pegar essa aqui. Vou tirar. E... Madeirinha. Um plastiquinho aqui. Tirar também. Deixar a moldura aqui. Vou passar um paninho pra mim limpar aqui. Vou limpar aqui. Do dois lados. Do dois lados. Às vezes, você não achou um quadrinho desse jogado na rua. Eu achei esses, né? Mas, às vezes, você já tem aí na sua casa, algum que você tá... Não tá utilizando com foto. Ou você também pode comprar uma moldurinha pra fazer essa ideinha legal, né? E está aqui o que nós vamos usar. Gente, ó. São flores e folhas naturais que eu peguei no quintal mesmo, ó. Então, a gente vai tentar fazer um conjunto aqui. Ó. Eu vou pôndo assim. Vamos ver se vai dar... Vai dar certo assim. Você pode fazer sua composição aí, do jeito que você achar melhor. Vamos ver se vai dar... Vamos ver esse tecidinho aqui, bem fininho, por aqui. Vamos ver se vai dar certo. Bom, se vocês estiverem vendo esse dia aí, se estiver no canal, é sinal de que deu certo. O ferro já tá quente. O ferro quente. Vamos ver se esse trem dá certo mesmo. Eu tô apertando bastante. Engraçado que a gente vê no YouTube, né? É rapidinho. É três minutos e o negócio tá pronto. Mas não é bem assim não, gente. Mas eu tô fazendo o que eu achei lindo, lindo, lindo. E é claro, não dá trabalho, né? É prazeroso fazer essas coisas. Mas é verdade, né, gente? Depois a gente grava tudo, edita, coloca aí no YouTube ou nas redes sociais aí e fica... No instantinho, em três segundos a pessoa fez um trabalhinho desse. Na realidade a gente vai fazer, né? Ai, ai, ai. Vamos ver então. Gente, que coisa linda! Que lindo que ficou! Olha, esse aqui sai um pouquinho do lugar, mas ficou lindo! Que coisa linda, gente! Eu amei! Ó, então, gente, na real, ó, funciona! Que coisa mais perfeita! Então já vamos logo colocar aqui. Pra não correr riscos, né, gente? Ó, tá vendo lá a beiradinha? Já vai subindo de volta, vai saindo. Vamos moldurar. Gente, que coisinha mais fofa, gente! Olha, dá certo, gente! Isso é verdade! Ai, que lindo que vai ficar! Vou colocar lá naquele banheirinho do lavabo. Na parede, gente. Eu vou colocar na parede. Então eu vou tirar esse... Esse pininho aqui. Ai, gente, que fofo! Fala sério! Hã? Olha! Que coisa linda, gente! Esse dá certo! Aí vamos ver o quanto tempo dura, né? Que vai ficar assim ainda colorido. Eu vou falar pra vocês, tá? Que eu acho que depois ela vai ficando palinha, né? Eu acho, né? Ou eu não sei se vai perder na cor, né? Vamos ver depois. Bom, bora lá! Eu vou fazer o conjuntinho, né, gente? Vou fazer esse aqui, ó. Eu vou lá pegar outras florzinhas. Pra combinar com esse. É o meu jeitinho que vai combinar. E eu mostro pra vocês depois, tá? Calma, araça. Só um pouquinho que eu vou lá pegar. Aqui eu não peguei. Eu peguei só pra esse. Olha só. Vou pegar mais. Quieto que eu vou gravar vídeo, vocês dois. Gente, eu tenho que mostrar pra vocês aqui, ó. Essa outra moldura, ó. Que aconteceu quando eu tirei ela. Aquela lá, vocês lembram que a primeira, essa aqui, ó. A gente tirou e já tinha esse fundo branco. A própria madeirinha dela, o fundo, já era esse fundo branco. Agora, essa aqui, ó. Essa aqui. A hora que eu tirei ela, eu coloquei de volta pra mostrar pra vocês agora. Tinha um papelzinho. Tá vendo? Ó. O fundo não é branco. Então, eu vou fazer aqui. Eu ia só fazer, eu não ia nem mostrar. Mas eu vou fazer com papel. E vamos ver se vai dar certo com o papel. Bom, eu já vou tirar isso aqui. Porque eu quero fazer ela pra pendurar na parede. Então, isso daqui, eu não vou usar. Mas eu vou guardar aqui, né? Quem sabe um dia. Então, eu vou fazer com o papelzinho. Pra gente ter a prova também, né? De se vai dar certo. Então, eu vou fazer com vocês olhando. Então, os barulhos, porque o maridão está mexendo ali no meu lavabo. Sabadão. Né, maridão? É. Ô, Odese. Tadinho. Trabalha a semana inteira. E nos finais de semana, amanhã ainda põe pra trabalhar. É. Vai ter vidinho, maridinho. Logo vai ter vidinho do nosso lavabo. Vai ficar lindo. E eu vou pôr esses quadrinhos aqui. Aí, amor. No lavabo. Não ficou lindo, amor? Você gostou? Ah, você não entende nada dessas coisas. É. Mas você entende, né, amor? De achar bonito e achar feio, né? Claro. Ó, gente. Uhul. Ah, ficou meio tortinha essa, né? Não tem problema, não. Ossos do ofício. Prontinho. Bom, eu achei que ficou lindo também. Quem percebeu que esse aqui ficou com a assinatura do canal, ó. Casinha de fundo. Eu amei também, gente. Ficou super lindo as duas composição. Ó. Que coisa linda. Ó, gente. Coloquei aqui só pra vocês terem ideia de como dá pra usar essa composição. Gente, vocês conseguem entender agora por que o nome do vídeo é Não Jogue Fora? Olha, porque, gente, eu achei na rua isso. Tava numa calçada, junto com umas outras coisas, jogada numa caçamba de entulho. Olha só. E olha no que se transformou. Tá vendo? Então, às vezes, você tem alguma coisa aí na sua casa que você acha que não tem valor, ó. Que não dá pra fazer nada. Dá, gente. Olha que coisa linda que ficou isso aqui. Olha o detalhe dessa flor branca, como ficou. Coisas que, às vezes, a gente não dá valor, né? Fala sério. Quanto que mudou o valor dessas molduras aí, ó. Quanto mudou o valor... Não tô falando de valor dinheiro, né, gente? Tô falando de olhares, ó. Olha. Quanto mudou você olhar pra essa moldura agora e o jeito que eu achei elas no lixo, né? Olha que diferença, né, gente? Então, a gente tem que saber ter olhares pras coisas também. Isso é muito importante. Olha que coisa linda. Obrigada, viu, gente? Curta, compartilhe. Até a próxima. Tchau, obrigada.